Alô meu pessoal da internet, eu quero homenagear o pessoal da família Trilha de São Borja Itajaíba Matano, um grande abraço ao Ivan Trilha e toda a família Trilha de São Borja Meu abraço, meu carinho especial a essa turma de São Borja Canto pra vocês uma música de Adelaide Bertucci, Saudade da Querência Estou cansado desta vida da cidade, já não suporto uma viveira arrinconada Sou prisioneiro das paredes dessas ruas, meu coração está sofrendo amargurado Aí comete-se a saudade da querência, daqueles campos que nasci e me criei A liberdade do meu tempo devori, e um dia eu perdi, e jamais encontrarei Até Chinaca vive sempre aborrecido, já não sorei com aquela mesma emoção Até os carinhos estão muito diferentes, trabalha muito e muita preocupação A gente vive relembrando aqueles paros, o nosso rancho que ficou nos esperando E aqueles bailes que dançava e namorava, pra um dia clareava em bolos de rechão Até Chinaca vive sempre aborrecido, já não sorei com aquela mesma emoção Até os carinhos estão muito diferentes, trabalha muito e muita preocupação A gente vive relembrando aqueles paros, o nosso rancho que ficou nos esperando E aqueles bailes que dançava e namorava, pra um dia clareava em bolos de rechão Vivo lutando, trabalhando todo dia, na minha firma que me dá o ganha-pão Não tem escolha, eu preciso do emprego, sou homem honesto, pobre, doutor da obrigação O meu consolo é quando chega no domingo, vou dançar sorte no centro de tradição Levo a Chinaca, nosso barça e a rangeira, nosso barça e a banheira E vou tapiar na solidão Quando eu me acordo com o barulho da cidade Eu sou nas vacas e no pingo encilhado Na minha lavoura, no meu ponto, no meu gado Na minha poça e no meu manchado, no meu arado Meu Deus do céu, a do vira minha prece Voltar um dia para os campos que eu nasci No meu sonho, abrazado na lembrança No meu tempo de criança, nada, nada, só me vi No meu sonho, abrazado na lembrança No meu tempo de criança, nada, nada, só me vi